Tartaruga anda devagar, mais em cima da moto, vai bem rapidinho, quer ver? Compre pela linha Ganso no 4002-4500, que nós entregamos na sua casa e você ainda ganha a moeda da sorte Ganso pra raspar. De um lado você tem prazos de até 360 dias e do outro super descontos em reais. Escolheu, raspou, ganhou. Teste sua sorte agora. Ligue 4002-4500, que as farmácias Ganso levam suas compras e sua sorte até sua... Teste sua sorte agora.